Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Vai no SPM365, o melhor jogo de manager online que existe completíssimo, vários campeonatos, grátis, tá? Você faz seu cadastro de graça, você ganha 10 de bônus. Sim, sem cadastro. E aí você pode entrar nas ligas pagas ou nas ligas grátis, você escolhe vários campeonatos. Premier League, Champinha, La Liga, Ligue 1. É o que a gente fala, Eduardo. Até Campeonato Paulista tem, tem brasileiro também. Clica aqui no nosso link, você cadastra, você vai ganhar 10 dólares. Você pode jogar nas ligas free roll, que é de graça, clicando lá, dependendo da sua colocação, você ganha dinheiro de verdade. Você pode também entrar nas ligas pagas com esse 10 dinheiros, 10 dólares, né? E aí você pode entrar também. E também vai ter as ligas cutirinhas, que daí você entra. Já vai ter mais uma. E você ganha dinheiro e camiseta. Show, tá? E lembrando também que são 4 vídeos ou mais todos os dias aqui no canal, a gente tá testando umas coisas no canal. A gente tá tentando bater de frente com o algoritmo do YouTube que está lascando a nossa vida. É isso. Entra lá no vídeo do Santos com o Barcelona, treta aí, você vai entender, porque a gente fez um desabafo lá. É, a gente gravou 8 minutos e a notícia, do 8 em diante é só reclamando da plataforma, tá bom? Então vai lá, você que gosta de YouTube e quer começar a plataforma, você pode usar esse vídeo como um estudo aí. Exato, é. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Guardiola e o presidente do Barcelona. Bom, por partes, né? Por partes. Porque todo mundo sabe aí que o City foi punido e não vai poder jogar as próximas duas Champions League. Por enquanto é isso. Por enquanto, está na justiça. O certo é não jogar. E todo mundo sabe também as tretas que estão acontecendo no Barcelona com José Maria Bartomeu, que é o presidente do Barres. É que o Bartomeu tá querendo sujar a imagem de todo... Todo e qualquer adversário que ele imagina. Todo mundo tem um grande prestígio dentro do Barcelona. Tipo, o Messi, o Chiquet, então ele pegou essa empresa e disparou lá os robôs pra falar mal desses caras e levantar a imagem dele. E o que dá a entender também é que o Bartomeu gosta de aparecer. Ele gosta de estar em todas as premiações, ele gosta de estar em todas as apresentações de jogadores. Ele gosta de falar do trabalho maravilhoso que ele faz à frente do Barcelona. Ele tem uma cara de batalha. De como ele toca bem o clube. Tem, mas assim, ele adora isso. Ele adora estar em evidência. E cara, existe uma coisa. Tem o cara que gosta de ganhar dinheiro e tem o cara que gosta de poder. Poder, visibilidade. Porque o poder é a merda. Ganhar dinheiro? É, tem, lógico. Ganhar dinheiro é bom. Mas assim, ganhar dinheiro de maneira lícita, eu estou falando. Sim. Agora, tem gente que gosta de ganhar dinheiro de maneira ilícita. Tem gente que gosta de ganhar dinheiro de maneira ilícita e também gosta de poder, de aparecer, de mostrar que é o maior. Exatamente. Tem gente que não basta conseguir vencer na vida e ganhar dinheiro. Depois que você tem muito dinheiro e sabe o que você faz, o cara quer o quê? Poder. Daí que os caras tentam entrar na política e tal, por causa disso. E o Bartomeu parece ser exatamente o tipo de cara. Olha como ele é um presidente legal, olha como ele é um presidente bom, olha como ele é um presidente sensacional e etc. Dentre todos esses caras que falaram mal, essa empresa contratada da Barcelona, está o Pepe Guardiola. Ponto. Sim. Aí, tal, saiu a punição do City, não sei o quê. O Bartomeu, do alto do seu ego inflado, falou assim, acho muito bem feito, porque mostra que a UEFA está fazendo um trabalho sério, ilibado, sem problemas, buscando realmente quem está prejudicando o futebol e etc. Parabéns, UEFA, você foi muito bem punir esses caras que estão passando a perna no futebol tradicional da Europa. E aí, eis que... Entra o personagem que estava inserido nesse outro contexto. Pepito Guardiola, linda. Que tem um grande prestígio dentro do Barcelona. Foi tudo o que conquistou, exatamente. Como jogador. Como jogador e como técnico. E como treinador. E aí, o Guardiola, foi me perguntar ao Guardiola, e o Bartomeu falou assim, e aí o Guardiola falou, rapaz, ele deu uma coçada no queixo, puxou a barba dele pra frente aqui, que nem tem pouco, coçou o cabelo, arrumou o cabelo pro lado, falou, olha, se eu fosse o Bartomeu, eu teria cuidado de certas coisas que eu falo. Música de suspense. Porque o Barcelona também tem os seus problemas. O que ele quis dizer é, todo mundo tem telhado de vidro na Europa. O Barcelona já foi punido pela UEFA. Algumas vezes, né? Recentemente, por aliciamento de jogadores. E, cara, se você cavar, você vai achar merda no Barcelona, entendeu? Vai. No Barcelona, na Juventus. Todos os grandes clubes que movimentam muito dinheiro. Sim. Você vai achar algumas coisas. Mas, se, o Guardiola tá falando, se ele tá achando que tá tão maravilhoso o trabalho da UEFA, por que ele não abre as portas do Barcelona e convida a UEFA pra fazer um trabalho minucioso lá dentro? É lógico que eu entendo que a postura do Barcelona é uma de clube e a do City é a outra, que a do City envolve um governo dos Emirados Árabes, envolve um monte de coisa. É diferente, mas se você procurar, você acha em qualquer um, não só no City, entendeu? Procura, acha mesmo. Lógico, o PSG, por enquanto, escapou, porque o PSG conseguiu fazer um esquema lá, dar uma azeitada. O PSG chamou a UEFA, deu uma mãozada nas costas da UEFA, né? Toma um pirulito. Sim. E conseguiu dar... Passou o pano. ... fazer um esquema a olhos claros. Todo mundo viu o que o PSG fez. Sim, o caso do Mbappé foi meio que, né? Sim. É um negócio que você... Emblemático. Você não precisa ter três neurônios pra saber que o PSG fez maracutaia pra maquiar quem não gastou mais do que o Fair Play Financeiro... Na temporada. ... permitia, porque pegou o Mbappé, custava quanto? 180. 180 milhões. E o Neymar 222. Então, como ele não poderia gastar naquela época esse valor todo, eles fizeram o quê? Vou pegar emprestado. Esse ano aqui eu pago só o empréstimo, tá bom? E aí ano que vem eu pago o resto. Ou seja, ele comprou antecipado. Só que, né? E outra? Ou seja, porque se fosse os dois, ia ser 402 milhões de euros, só o Neymar e o Mbappé. Mas aí também a lei permite dar esse expulso aí, né? Sim. Ele fez um esquema dentro das possibilidades. Ele emprestou. Sim. Agora, como foi a conversa do Mônica com o PSG, a gente não sabe. Você acha que já não chegou? Ó, vou emprestar aqui, meu irmão. Que depois eu tenho que comprar. Não dá pra pagar inteiro agora. Então, às vezes até pagou, vai saber se não pagou. É, a gente nunca vai saber. Mas enfim, teve toda a parada. O City não conseguiu fazer isso tão bem. O Barcelona, o Chelsea, esse time, o Milan, já se ferraram por causa do fair play financeiro. Por causa de aliciamento de jogadores, principalmente o Chelsea e o Barcelona. Então, tudo que o Guardiola tá falando faz todo sentido. E lógico, que ele falou isso por conhecimento de carro. O Bartomeu tem um ego do tamanho da Galacta. É meio babaca. A gente não vai ser chamado para o Barcelona mais. Mas enfim, tô falando aqui. Quando trocar o presidente, nós chamamos. Chama a nós. Sim. O Bartomeu... O Bartomeu, o Mey-Mey não vai pra nós, chama a nós. É verdade. O Bartomeu tem um ego do tamanho da Galacta. É complicado mesmo. Ele gosta de aparecer e quando um cara gosta de aparecer, uma hora ele vai falar groselha. Entendeu? Que é o caso. E o Guardiola, com todo o respeito mesmo, deu uma espetada. E ele sabe que ele trabalhou muito tempo lá, jogou muito tempo lá. Ele sabe do que as pessoas fazem lá. E lógico, o Bartomeu não se tá lá no Barcelona só hoje. Já tá há bastante tempo, né? Porque cartolas, ele sabe como é que é. Então, você sabe o que acontece, o que não acontece nos clubes. Acho que é tipo, nós que estamos aqui no YouTube, a gente conhece o jeito da plataforma. Sim. Então, a gente viveu isso, aprendeu durante o dia a dia. Sim. E com certeza o Guardiola também, durante o seu tempo no futebol, ele conseguiu, né? E sabe o que acontece, o que não acontece. O mundo escuso no futebol. Porque ele já espetou na cabeça do Bartomeu. Já dizia. Falou, fica quieto. Crack Miller. Qual? Futebol meio sujo. Ah, ele falou. E no meu tempo, o futebol era muito mais sujo. O futebol era muito mais sujo no meu tempo, o Palinha era muito melhor que esse tal do Cristiano Ronaldo. Sim. São palavras de Miller. A gente tem que botar respeito. Eu gosto que é um grande importante. Vamos embora, vai. E ó, recado de novo. A gente só vai falar pincelado devagarzinho. A gente tá fazendo teste na plataforma do YouTube, tá? É importante pra gente, pra gente entender se a gente consegue crescer, se a gente vai ter que apelar pra outros canais, tá? Porque a gente quer crescer o Futirinhas. A ideia é essa. Que sabe que o Futirinhas tem uma expansão gigantesca pra fazer. Mas a gente tá sendo cerceado pela plataforma. A gente não consegue crescer como deveria. E a gente tá vendo isso em loco. A gente tá vendo lançando vídeo e a plataforma cortando o vídeo na cara. Na cara. Dá pra ver. Eu vou mostrar ainda. Mas... Segura a audiência. Segura a audiência. A gente tá lançando, pelo menos por uma semana, dez dias, quatro vídeos ou mais todos os dias. Igual o David Jones lá no Gameplay RJ. Com a mesma estratégia. Beijo, David Jones. O que que é isso? Você ia falar Gig Jones? Não. Ele é o David Jones. Eu adoro o David Jones. Gosto demais. Então a gente tá usando a mesma estratégia que ele usa, tá? Lógico pra ter mais view. Lógico pra crescer mais o canal. Mas a gente tá tentando usar essa vertente pra ver se a plataforma entende, e leia-se algoritmo, entende assim, caramba, esses caras tão trabalhando mesmo. O conteúdo deles é bom. Porque sim, o canal Futirinhas, todos os vídeos que lançam, pelo menos 90% deles, passa por monitoração manual. Vai alguém lá olhar se tá tudo bem. Todos os vídeos, praticamente. E a aprovação sempre é quase 99%, né? Teve um vídeo que não foi aprovado. A gente deletou e lançou de novo pra ser aprovada. É, e like, dislike é 99%, praticamente. Então, o Futirinhas tem 99% de likes, basicamente todos os vídeos, de likes em relação a dislikes, tá? Então, ou seja, não é um canal que tem hate, e isso é até estranho, porque geralmente o canal que tem muito hate cresce muito, muito rápido, tá? Então, não é um canal que tem muito hate, é um canal que tem grande expansão pra fazer, mas ele é delimitado. Ele não cresce quanto deveria. Isso já acontece há muito mais de um ano. Mas agora a gente tá apelando pra outras coisas dentro do conteúdo. A gente aumentou pra 2 vídeos por dia, e agora a gente aumentou pra 4. Vamos ver se a gente consegue dar um sistema porrada nesse algoritmo pra quebrar ele. Acho que a gente vai aumentar pra 45. 45 vídeos por dia. Sim. Enfim, se você tá assistindo esse vídeo, assiste mais um, deixe seu like nos dois, comenta, isso é importante. É a maior força que você pode dar pra gente, comentar e dar like nos vídeos. Tá bom? E se inscrever no canal. Então, por favor, se você tá aqui, veja o vídeo lá só que a gente fala do Santos Processal Barcelona, que fala muito disso. A gente fala 12 minutos disso aí, tá? Tem a notícia toda, e 12 minutos descascando a plataforma e como a gente tá crescendo dentro dela, tá bom? Então, deixa o seu like aí, faz um pouco, curta o comento, compartilha. Tamo junto, até o próximo vídeo. E tchau, tchau.